A gente fala agora sobre a Feira do Peixe, viu gente? Agora no próximo mês, em abril, acontece a oitava edição da Feira do Peixe. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. É dia 6 de abril que acontece a oitava edição da Feira do Peixe, aqui na Feira Central de Três Lagoas. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o coordenador da Feira Central, o senhor Edivaldo. Edivaldo, oitava edição, ou seja, é um sucesso aqui na cidade, essa Feira do Peixe. Sim, a Feira do Peixe, ela surgiu pra... Nós tínhamos muitos vendedores de peixe no dia, na quinta-feira santa, que trabalhavam nas ruas, então eles vieram até a prefeitura e reivindicaram essa Feira do Peixe, que se tornou lei, né, municipal. E é um sucesso, o público vem bem cedinho já pra fazer as compras dos peixes, né, e esse ano a gente não vai ter assim um horário estendido até às sete horas da noite, como a gente fazia, né. Então, assim, ela vai ser das cinco da manhã até às treze horas, aqui no recinto da Feira Central. E o grande chamariz, é claro, é a oferta, a oportunidade e o preço baixo? Exatamente. O interessante da feira é a pechincha. Você chega lá, não, né. Aliás, é o gostoso da feira, você pechichar o preço e conseguir com o feirante um bom desconto. As inscrições já foram abertas na última terça-feira, já tem um número já de participantes? Sim, nós, com certeza, já os próprios feirantes que já trabalham na feira, eles já estão incluídos. A feira não é só pescado, né. No dia da feira vai estar funcionando também, vendas de temperos, hortifrutis. É um dia mais especial da venda de peixe, porque também a colônia de pescadores do Jupiá também participa com bastante comerciantes aqui na feira. Ou seja, o diferencial realmente dessa oitava edição será a pechincha e a variedade de pescados. Isso, a variedade de pescados, a pechincha e a data, né, que é na quinta-feira de manhã, a partir das cinco da manhã até às treze horas da tarde. Agora, Edivaldo, para maiores informações, os pescadores podem entrar em contato em algum telefone ou pode vir aqui diretamente falar na coordenação? Pode vir aqui diretamente na coordenação, tragam os comerciantes que não são inscritos aqui na feira central, tragam o seu comprovante de residência e documentos pessoais para que nós podemos fazer o cadastro dele para participar da feira. Tá certo, Edivaldo. Obrigado pelas informações. Então tá aí, então, hein? Anote na agenda. Quinta-feira, dia 6 de abril, das cinco da manhã até às treze horas, a oitava edição da Feira do Peixe.